A natureza, um dia, se já não está, vai apresentar a fatura e a cobrança poderá ser alta demais para pagarmos. Darcy Milman utiliza o canaque para chegar até os dois animais mortos a tiros por caçadores. Um dos animais é provavelmente um veado virá, o outro não conseguimos identificar. Pode ser um ratão de banhado ou um coati. O veado virá, também conhecido por virota e o veado branco, não consta da lista de animais em extinção do Ibama, mas nem por isso merece este fim. Ora, aqui no sítio procura-se fazer a menor intervenção possível na natureza. O que se quer é que ela fique assim, intacta, para que todos possam usufruir. E o proprietário, Darcy, nos trouxe aqui para compartilhar da sua indignação com a caça ilegal que tem acontecido, segundo ele, com larga frequência aqui no entorno do rio Pato Branco, que é responsável pelo abastecimento d'água da cidade de Pato Branco. A caça destes e outros animais não se justifica nesses tempos em que há fartura de alimentos. Provavelmente, o caçador destes animais tem um freezer cheio em casa. A única caça legalmente autorizada no Brasil, lembramos hoje, é da espécie exótica que está infestando os campos e causando danos comerciais em lavouras, o javali. Todas as demais espécies animais nativas são protegidas no Brasil, sendo a caça um crime grave. Darcy Milman destaca que a caça tem aumentado na região. Está sendo uma matança que depois não vai ter mais nada, porque as pessoas têm uma coceira no dedo que tem que puxar o gatinho. Aqui chega mais no domingo de noite, que quando os moradores não estão por aqui, é um tiroteio só na cidade de Rio. É bala para todo lado. E eu fico triste com isso, porque, como eu estou falando, vamos preservar, gente, vamos ver a natureza. Se fala com hoje dez pessoas que se aposentam, oito querem ir para o sítio, comprar uma chacrinha para viver a vida e viver com a natureza. Vale a reflexão. Quem terá proveito de cenas assim? Que mundo queremos legar nas futuras gerações? Preserve a natureza, afinal, você é ou não a parte racional deste sistema.